Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Cê tá fudido, tu sempre acha que vai ganhar, como sebe tu vai se fuder Micael Schumacher só vai reinar quando o Ayrton Senna morrer Bate de frente no sapatinho, é miserável sem só caminho então, minha nó Se liga no papo bolado, é um instilindo esse maluco, pé ligado parceiro Os caras pra dentro com a relógio do clube, o bagulho é lindo, ele mata no kit Tu parece o Frank Stey, da Mike na caça Nick, tua cara pra dentro eu vou pôr Bagulho é doido, pega na minha corda, minha nó Se liga meu parceiro, eu vou falar, como que tu vai me gastar se tu foi toáido pelo balancing e quis se matar Pega aí no caraa E aí! Meu parceiro, isso aqui é de macumba sem carroço Me acordar de macumba, você é o caboclo mamador Rorte e macho Fica ligado por aquele que eu represento os menor Bagulho é doido e menor, tranquilo T.D.L. de cué rol Eu engulo o teu cd só com um som Na moral menor não ajuda nos seus amigos Puta que pariu menor, a ditadura Tu quer me gastar pra tu, vou trazer uma dentadura Dente todo torto, separado igual meus pais O bagulho tá doido, tem mais bem que satanás Não, mas eu já não tô de bobeira Desci no carrinho de Rolimã, arrastando o rucu na ladeira Acabou contigo então, Johnny, vou te falar Eu te gastei, vou repetir, mas tu queria se matar O que que é o fajardo dominando o caroço de feijão? Pulando o costão, babaca, tô lá no ar Orochi terminou, Orochi começa, Johnny termina Vai, menino, pés, pés A chapadão de crack Eu não tinha respeito porque tu chora no WhatsApp Bagulha doido mandou a balinha Orochi só me ganhou por causa que ele é bonzinha Esse é o seu fico lá neguinho Pra você ver como é que o Johnny é o só caminho Você só me ganhou porque eu sou modinha Eu no WhatsApp do NoFoot Jogando pra ter a mania A ideia é franco, só o caminho vacilou Tu nem sabe por onde anda Igual o J.R. E olha que tu nem é verbo Feio pra caralho, perdendo mais do que Pensei o carro ambulante Aê, na moral, eu sei o caô Como é que é a melhaca da costa no professor? Aê, mano, eu vou te explicar Tu sabe que foi por causa de mim que tu começou a rimar Tá ligado, mano, na moral Se eu soubesse que tu é virão, paluco não te chamava pra roda do turão Deixa de virar pra mim que é neguinho Pra você ver como é que eu sou joelho só pra mim Você vem rimar ainda atrás pra drag Tu me chamou, eu tô presente Desculpaço e hoje eu sou o rei do dois Aê, mano, eu sou joelho só pra mim Aê, mano, eu sou joelho só pra mim Vamos fazer uma bola de farruosa E o jogo eu sou lá que sem cair Quando eu chego pra dar minha voz Tipo o pau do seu avô O que eu já me chego com a gênera Eu vou fazer uma jogada Toma da jogo E o que é a Constração Eu sou o melhor que eu sou do Eu sou o melhor que eu sou do Ele é o cracks e oomer É o que eu sou do Onde é o 명al O que é o melhor que eu sou do